Eu não vou embora, eu não vou embora É meio que a grande dama dos réditos da Record, né? A Estão já fez... Ela é uma estrela, nada é pessoa, é protagonista Oi, meus amores, tudo bem? Boa tarde, gente. Sumidinha, né? Mas olha, tô aqui e adivinha onde eu estou? Gente, hoje eu vim cuidar do quê? Do meu sorriso, gente? Como é importante você cuidar dos seus dentinhos, né? Pois é, hoje eu vim aonde? Aqui na clínica do Dr. Antônio Ori. Vim aqui cuidar dos meus dentinhos, gente. Olha que linda a clínica. Aqui tem tudo, tá, gente? Tudo que vocês possam imaginar. Tem estética, beleza, tudo, harmonização. Gente, hoje eu vim cuidar dos meus dentes. Já cuido aqui há três anos, mais ou menos. E... Vocês vão ver. Estou mostrando a vocês aqui no decorrer. Mas como é importante você cuidar do seu sorriso, do seu dente, dos seus dentes, da saúde dos seus dentes, gente? É muito importante. É fundamental. E o melhor, né? Ficar com aquele sorriso lindo, belíssimo. E o melhor, né? E o melhor. A CIDADE NO BRASIL 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 CLICKS A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa ir Porque Deus vem sendo tão lindo comigo Vem sendo tão maravilhoso comigo Me abençoando tanto Acho que não vale a pena Você se estressar Com coisas desse tipo E com pessoas assim Um beijo pra você Um beijo pra sua filhinha Natália Muito obrigada Somos fortes Não esqueçam isso Somos todos muito, muito fortes Eu falei que vocês poderiam perguntar O que quisesse, mas já me arrependi Vou te contar Não, não sabia não Porque eu achei que eu fosse uma humana E não uma comida Brincadeira Gente, o que está acontecendo com vocês? Vocês realmente gostam de mim Porque assim Como vocês Não, sério Eu não sei Por que vocês ficam fazendo isso comigo Não sei, de verdade De verdade Olha, se você trabalhar no reality show Você tem que ser uma pessoa de mentira E se fazer mal Eu acho que eu melhoraria muita coisa Mas eu iria passar por cima de mim, né? Eu iria ser falsa Eu iria falar com gente Que não Não contactuava com os meus valores Então eu Não sei, gente Mas de verdade Eu realmente não sei Eu acho que eu não daria nada Na verdade Ou não Isso é uma pergunta muito complexa Para mim A gente sabe Mas Falar uma coisa Para vocês Hoje em dia O reality show Está muito diferente Todo mundo Entra muito fake Fazendo persona E é isso E é isso que está dando certo Será? Essa é uma pergunta muito óbvia, né? É claro que sim, gente Nossa, muito Que na verdade Eu encarei ali Um outro reality Há pouco tempo Por Por vocês, né? Porque Antes disso Tudo aconteceu Tinha criado um grupo No TT E Aqui no Instagram também Vários grupos Tipo Me pedindo, né? No BBB E aí Eu olhei aquilo E com a proposta Vocês foram A grande É Vocês me incentivaram muito A fazer isso Então Isso Para mim Para mim Foi uma grande prova de amor Para vocês Um beijo Para você Mato Grosso, né? Um beijo Eu não conheço Mato Grosso Mas quero conhecer Um beijo Leandro Ribeiro Leandro Ribeiro dos Santos Se tivesse tempo Eu até gostar Gostaria Sim, eu gosto Mas Eu não tenho muito tempo Sabe, gente? Mas eu gosto Gosto bastante Olha as marcações E as ADNs Do Itá Prometo Hoje Hoje eu farei isso Com certeza Ufa Um beijo Não Não é o meu sonho Mas eu já tive a honra Em participar Foi o primeiro programa De televisão Que eu participei Né? Foi ali que Abriu as portas Todas De dar TV Para mim E foi algo assim Tão assim Aleatório Gente Sim, eu conheço O Silvio Santos Pessoalmente Gente Eu gravei com o Silvio Santos Eu tive essa honra Tenho fotos Com ele Foi extraordinário Foi muito legal Santo André Um beijo Eu já fui em Santo André Já Fica um pouquinho Distante Daqui da Da capital de São Paulo Um beijo Eu já fiz Eu já fiz Uma presença Em uma loja Em Santo André Já faz um tempinho Nossa, gente É só Só coisas lindas Sabe? Muito carinho Muito amor Eu gostaria de agradecer A todos vocês Eu ficaria aqui Tipo 24 horas Respondendo a vocês Muito obrigada Eu irei Abrir mais caixinhas De perguntas Assim Deixando vocês Super à vontade Em perguntar O que vocês quiserem Perguntar Um beijo Eu sei Que vocês querem saber Tudo Vocês me investigam Vocês parecem mais O FBI Na minha vida Meu status Eu estou de bem Comigo mesma Estou feliz Comigo mesma Isso é muito importante Você está de bem Com você Você está se aceitando Você está se amando Mas eu estou Eu estou com o coração Quietinho Assim Sossegado Sabe? Acho que é esse O meu status Sossego Está bem Tranquilozinho Ele não está Palpitando muito Ele está mais Ele está mais Quietinho Ele não Não está batendo Acelerado Até o momento O nome do meu filtro solar cinza Gente Ele é da X-Shade Acho que é assim que se pronuncia X-Shade É uma linha Japonesa Tá? Desenvolvida no Japão Eu Me lembrem Em colocar uma foto Aqui para vocês É maravilhoso Só que ele está em falta Ele está em falta Aqui no Brasil Nossa gente É uma pergunta bem delicada Essa Mas assim Cada pergunta Viu? Caramba Estou pulando Cada pergunta Mas é Onde foi dia do fã Então É isso Tem que responder E não sabonetar Mas sim Eu não tenho muitas vezes Mas Assim Eu só tive Uma rixa Com um só Mas os outros Muito de boa Gostam muito de mim Me admiram E Também Sabe Mas como Amizade Mas eu costumo Não ficar amiga de ex Não Sabe Principalmente Quando eu estou namorando Eu costumo não ter Não ficar muito Amiga de homens Assim Eu tenho meus amigos homens Mas eu costumo Um pouco me afastar Para não gerar Aquela coisa de ciúmes Porque olha Eu já tenho Uma Um imã Para a gente ciumenta Oi A gente não tive tempo Nem de secar meu cabelo Foi Deixei ele secar naturalmente Eu fiquei sofrendo Que já está enorme A gente pode fazer hoje Um space Não sei Eu não treinei ainda Mas Gente Acho que não vai dar Para fazer space hoje De repente A gente faz um space amanhã O que vocês acham? O que você acha? Que caro Sempre gente Quando vocês menos esperarem Tem projeto aí Você sabe como é que eu sou Espero que seja resolvido antes Não sei o que você faz Olha Bebê De repente Eu acho que você pode Mudar essa situação Sabe? Eu já tive Um ex assim É um operador Mas eu mudei toda a situação Sabe? Porque Quando o homem gosta De verdade Da pessoa O homem Ou mulher Eu falo mais homens Porque os homens Eles são assim Acho que ele não Ele não fica mais Pensando em outras Porque ele pensa em Deixar aquela pessoa Apaixonada por ela Todos os dias Porque a gente também Desapaixona Então eu acho que Tudo depende também De você Se ele realmente Gostar de você Ele vai mudar Eu acho Nossa Vocês querem ver Gente Pois é Marquinha, né? Eu prometo que Da próxima Vez que eu vou fazer Eu mostro Eu prometo É verdade Verdade Final de semana É Também Final de semana, né? Eu não tenho muita coisa Para fazer Hoje Eu vou no dia Space Que o nosso love é leve Vê se não esquece Que a gente se ama pelo amor Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até Essa é a montanha Força Mais veloz Do mundo Do mundo Gente Eu vou Eu gosto de adrenalina Vocês sabem que Eu me alimento De adrenalina Eu gosto De adrenalina Gente Isso aqui É incrível Gente Todo mundo Tem uma oportunidade Tem que vir aqui Com o pai E conhecer São os filhos É incrível Incrível Vocês procurem as meninas Porque elas conhecem Tudo aqui Do pai Do mundo Olha aí Nossa Mais veloz Do mundo A montanha-russa É a mais veloz Do mundo Vocês acham que eu não vou Eu vou sim Ah vou Com certeza Já estou lá Acabei de De almoçar Vai Porque eu ainda Irei jantar Então gente Eu não pulo a refeição Quando eu era adolescente Eu tinha um sonho Em conhecer o Japão E logo logo Depois Eu conheci o Japão E foi a experiência Mais incrível Da minha vida Eu tinha esse sonho Em conhecer o Japão E não demorou muito E lá eu estava No Japão E eu fui duas vezes De lá Eu me apaixonei Por aquele lugar E Hoje Tá aí Eu tenho muita vontade De conhecer a África Muita Os meus F6 Vocês são terríveis Vocês são terríveis Irei tentar fazer sim Antes de dormir Eu irei tentar Viu gente Eu não estou falando Que eu irei fazer Mas eu irei tentar Prometo Que eu irei tentar Se não estiver muito Mega cansada Porque quando eu chegar em casa Ainda tem algumas coisas Para fazer Tem que entrar no meu e-mail Oh my god Não é certo Mas Sim Eu e meus irmãos Detouraram tudo Tudo Devei foi Uma coça Da minha mãe Hoje em dia Eu dava trabalho Eu era pérdia Oh Não 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 E vocês? Não 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 porque Eu acho que não vai demorar muito Para você morrer Está se aproximando Não vai demorar muito tempo Eu estou sentindo isso E quando eu sinto alguma coisa Meu amor Segue à frente Porque é verdade Obrigada Gustavo Que bom Que bom que eu nunca decepcionei os meus E os novos que chegaram também Que chegaram muitos novos Oh meu Deus Obrigada Isso vale mais que um trem Deus eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Acreditem Eu nunca parei para pensar nisso Mas Eu Eu nunca parei para pensar nisso Sério Suco docinho Nossa Bem docinho De uva Gosto de suco de uva Eu não sei Eu quero um nome diferente Que seja tão diferente E que tenha um significado Um significado muito lindo Que tenha um nome forte Ao mesmo tempo leve Quero que seja um nome parecido com Assim o meu Assim não igual o meu Mas assim Que seja diferente Sabe Não um nome Nome igual de todo mundo Não sei Eu acho que a gente sempre tem uma tampinha Para a nossa panela Sabe Não acho não Acho que a gente Fica solitário Se a gente quiser Ficar solitário Aí já é uma outra coisa Sabe Acho que você Solitário de ruim Gente Solitário do S Não fiquem solitários Por favor Para Brasília não Mas eu pretendo Viajar Rio Buritiba Florianópolis Já que eu conheci a XT Que a XT Ela garante uma estadia flexível Para nós A gente que viaja Ou procura Até um lugar Para morar É super confortável E é só baixar o aplicativo Que você faz tudo Via internet Contato zero Com ninguém E aí é super prático também Super seguro Então Eu já tenho Algumas viagemzinhas Já E já Tenho meu lugar garantido Da minha estadia Que é super De boa Sabe E o melhor É que tem todo um conforto Para você Se sentir em casa Olha que interessante Mas eu pretendo conhecer Brasília Eu não conheço Brasília ainda Socorro Deus Socorro Deus Socorro Deus Socorro Deus Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de corpia Gente Já mutei Parei para responder vocês E aí O que aconteceu Eu tenho as lojas fechadas Daí eu não comprei Maquiagem Estou Comprar Maquiagem Comprar Algumas coisas Que eu estou precisando Também não Não consegui Me comprar Olha E aí Deu nisso Enfim Amanhã Amanhã Eu tenho certeza Que amanhã Eu conseguirei fazer isso Só Agora Quarta-feira Gente Olha o meu cabelo O alto Olha isso Parece uma leola Não é? Olha Uma leola Ai gente Hoje eu gravei Hoje eu gravei Respondendo vocês Perdi de comprar Minha maquiagem E porque fechou Gente Ai eu não fui comprar Também O protetor O protetor solar Que eu falo Para vocês Sempre tem falta Não sei o que aconteceu Tem falta Ele vem do Japão E aí Eu acho Que Lá no Japão Está sem matéria Prima Para comprar Para fabricar Ele Mas acho Que já Agora em abril Já Já volta Já volta Nossa Saudade Saudade De meu produto Solar Não consigo Ficar Sendo Deixa eu Deixar aqui Um recadinho Para vocês Não permitam Que mentes Pequenas Paralise Seus sonhos Não permitam Não permitam Isso Sonho E só quem vai dizer Que o seu sonho É grande demais Para você É você mesmo Então permita Se sonhar Mas junto com o sonho Aja Faça acontecer Paradinha Para aquele recadinho Que vocês amam Se vocês procuram Uma estadia Flexível Confortável Segura Vem para a X-Stay Gente A X-Stay Ela tem Apartamentos De dois Um quarto A estúdio Tem tudo Que você possa imaginar Micro-ondas Gelateiras Água filtrada Que é muito importante Tem tudo Fogão Tem tudo Gente Tudo Internet Televisão Baranda O projeto Na verdade O projeto Foi feito Para você Se sentir em casa Olha que bacana Então se você procura Uma estadia flexível Confortável Segura Entre São Paulo Rio de Janeiro Florianópolis Curitiba Vem para a X-Stay Eu consegui Um mega cupom Aqui de desconto Para você É só você Digitar lá O NARG Dia 15 Irei deixar aqui O site Para vocês entrarem Bom dia Bom dia Bom dia Aqui o sol Agora vai pegando Na praia Na piscina No ar Esperando aqui o carro Bom dia Vai uma banana Sério gente Eu dormi muito pouco De outro Um para outro Eu dormi muito pouco Estou dormindo muito pouco Não precisa ser Se dormir mais cedo Sabe Estou dormindo Mais cedo Quando eu caio Me capoteço Nessa forma Muito, muito tarde E aí Acordei muito cedo Vamos trabalhar Bora Tchau